O SEBRAE e a EMATER firmaram essa semana um convênio que vai beneficiar 3 mil produtores rurais no estado. Que contempla duas etapas. Uma é a capacitação de 65 técnicos da EMATER e a outra etapa é a capacitação de 3 mil produtores em 18 meses, começa esse ano e vai terminar no ano que vem, espalhado pelos 52 municípios do estado de Rondônia. A intenção é capacitar os técnicos da EMATER com uma metodologia denominada No Campo, onde os produtores rurais aprendem práticas de gestão para potencializar seus negócios provenientes da propriedade rural. A EMATER mobiliza os produtores rurais da agricultura familiar para participar de palestras, oficinas e cursos pelo SEBRAE. Esses cursos e oficinas serão dados pelos extensionistas, pelos técnicos da EMATER. As oficinas já estão sendo realizadas no interior do estado. A capacitação dos 65 técnicos começa hoje em Paraná, termina em sábado. A partir de então, a gente acredita que ainda no final de abril, início de maio, a mobilização dos produtores rurais começa a ser realizada pela EMATER para que eles participem dessas capacitações. Com isso, a expectativa é de alta nos lucros. E a ideia é que a gente comece a levar esse conceito para a agricultura familiar. O produtor rural investe na propriedade, ele tem custo durante o ano todo, depois ele colhe o investimento, seja uma piscultura, seja futecultura, seja produzir um pouco. Ele tem que ter noção de gestão desse empreendimento.